Salve meus aliados, vamos pra mais um vídeo aí, vou dar um salve aqui pra vocês sobre as novas regras aqui, as novas normas aqui do lixeira do Trens Como vocês perceberam, os postes estão indo pra aprovação, tá ligado? Então ó, vamos ver aqui os postes pendentes Então esses aqui estão aqui no filtro, tá ligado mano? Eles estão pendentes aqui E ninguém pode postar mais A princípio ninguém pode fazer mais um post aí sem ser aprovado pela moderação, tá ligado? Existe uma opção aqui que a gente pode aprovar, pré-aprovar todos os posts desse autor Se ele for um membro confiável, né cara? Vocês veem aqui, eu posso deletar e já bloquear Eu posso recusar aqui e mandar um feedback, mandar uma mensagem Mas a ideia é exatamente essa aqui É aprovar o post, tá ligado? E pré-aprovar, pro cara sempre postar Entendeu? Se ele tiver um conteúdo de qualidade aqui que não vai violar as regras aqui do Facebook Entendeu? Então a gente já vai fazer exatamente isso Já vai vir aqui, ó, nos três pontinhos e já vai aprovar o post dele e todos os posts futuros Então eu tô pedindo a colaboração de todos Que sigam aqui as normas do Facebook, entendeu? Pra gente não perder esse grupo, tá ligado mano? Porque é o seguinte A gente tá recebendo direto essas notificações aqui, ó Qualidade do grupo Queremos ajudar você a manter o seu grupo seguro Tal, 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 entendeu? É, violação de administradores Colocaram o seu grupo em risco Administradores do seu grupo publicaram ou aprovaram o conteúdo que viola os nossos padrões da comunidade Se isso continuar, o seu grupo pode ser desativado Então aqui a gente teve um problema aqui com o moderador É, infelizmente, né mano? Teve que sair Não foi escolha minha, entendeu? É, acredito que nem seja culpa dele Né, vamos tentar reverter isso aí também Mas o que tá acontecendo é isso, né? E eu queria até A gente já tava falando aqui no assunto de moderador Esse grupo, por incrível que pareça, mano É um grupo de música eletrônica, tá ligado? Isso aqui é um grupo de De trance, né? Então, eu gostaria que Pessoas aí que são da Senatrance Se apresentassem aí Pra ajudar a gente A moderar esse grupo, né? Agora eu sei que não é o momento, né? Pandemia Quarentena Não tá rolando festa Criança, mano É embaçado isso aqui, né, velho? Embaçado É Eu não sei o que eles estão live cantando Deve ser coisa boa, né? Se for aprovado aí Mas é complicado aqui Tem um conteúdo muito sujo aqui, né, cara? Então a gente tem que ficar de olho aqui, ó Uma criança cantando O parceiro aqui fumando baseado Então não sei, mano Isso aqui não tá legal Vamos dar um remove aqui, ó Vamos remover isso aqui Porque tá foda, cara Então eu peço a colaboração aí Dos membros aí Que estejam da Senatrance Pra somarem aqui com a gente Entendeu? Pra vocês entrarem aqui Porque realmente Quando as festas voltarem Esse grupo aqui vai ser Totalmente direcionado Pro Psytrance E pras raves E pras raves Entendeu? Essa é a ideia Essa é a nossa missão Certo? Então aqui, ó Vocês podem ver aqui Que os moderadores aqui Eles já Eles estão trabalhando pesado Aqui, ó Já deletaram Tem alguns membros aqui Que eles já estão Aprovando aqui Pra Pros posts deles Não ter que passar pelo filtro Entendeu? Já são membros confiáveis Então é isso Então eu quis dar esse salve Pra vocês aí Porque Eu sei que é chato Você entrar aí Num Num grupo aí Tá ligado? E de repente Você tá aí E não consegue postar Não consegue É Tem que ficar o post pendente Então isso aí Não é uma coisa legal Beleza, meus aliados? Então fica o salve aí Pra vocês aí E Tamo junto aí Tamo junto aí Deixa umas sugestões aí Deixa uns comentários aí No vídeo Vamos fazer esse grupo aqui Ele crescer bastante Beleza? Vamos fazer ele Ele subir aqui Cada vez mais E E tem um conteúdo aqui De De qualidade, né? E você que for aí Um cara Da Senatranse aí Uma pessoa que quer Somar com a gente aí Se manifesta aí Que vai ser Bem-vindo aí Pra ajudar a gente Administrar aí Moderar o grupo Beleza? Tamo junto E aí